E aí a gente tem um vídeo de baixo orçamento, né família? E um pouco de mente aberta. Sabe aquela parada de tipo... Ah, fui de expectativa muito alta e... E não curti. Reduz as suas expectativas e tente curtir a música, entendeu? Ih, é de medo? Número que tem ninguém nunca, já está! Volver a frente e alerá A luz da o céu e vai na frente FoiENEQ I can't hear this... Oque, eu pego! Você diz que dá sentido que não pode ver Você é um clique. Não pode me enxergar a música, né? Se levanta do mundo, a gente vai se encontrar um amor Vamos veros, né? É tudo muito amador nesse vídeo, né? Os efeitos são amadores O cameraman é amador O cara que editou o vídeo é amador Elas são muito amadoras, né? Dá pra ver até pelo jeito de cantar Aí é um pouco pegado, tá ligado? Mas tem que apoiar mesmo, tá ligado? Tem que apoiar mesmo O amador de hoje é o pica de amanhã, tá ligado? É o cara que tem uma galera pagando pau amanhã E você não tava lá no início, tá ligado? A gente vê muitos vídeos low budget aqui em live, tá ligado? Só que, cara, eu não lembro de ter visto um vídeo Que faltasse tanta coisa como esse, tá ligado? Mas quando falta verba, falta tudo mesmo Não tem jeito, tá ligado? 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 Ah, Matheus, eu tô achando engraçado uma coisa, tá ligado? Porque a gente vê alguns vídeos assim aqui em live O David traz pra gente, tá ligado? Inclusive a gente postou um vídeo recentemente Só que a única pessoa que parece que você é o pior inimigo do vídeo, tá ligado? É só você que tá, não, mas veja bem Mas não sei o que, mas não... Mano, é só ver o vídeo, tá ligado? Tipo, sei lá, se você levar o seu filho E botar numa escolinha de futebol e ele não for bem Você não tira ele com um ranço, tá ligado? A mesma coisa tem que ser num vídeo de música, entendeu? A gente vê um vídeo desse e a gente não fala Ha! Caralho! E começa a escaralhar, tá ligado? Não é coisa que a gente faz E não é coisa que a gente faz com artista nenhum aqui, tá ligado? Nenhum, entendeu? É normal, é só ver o vídeo, olhar, procurar Fazer o inverso, tá ligado? Que foi o que eu falei Ao invés de ir pro vídeo Como expectativa do caralho Reduz as suas expectativas, entendeu? Ó, temos aqui um vídeo low budget, tá ligado? Um projeto pequeno Reduz as suas expectativas, entendeu? E... E... Inverge, entendeu? Não precisa pisar tanto em ovos assim Falar, pô, não sei o que, não sei o que Não, é só reduzir, tá ligado? E apoiar o grupo, é o que eu disse Tipo, o cara que é foda no futuro Ele passou por uma fase assim, entendeu? Você só não viu Então é você procurar Tipo, procurar as qualidades Exaltar as qualidades Entender os defeitos, entendeu? E esperar que melhore E apoiar, entendeu? Apoiar, aí ó O fã chante falando O David trouxe o Fennet Direto pra minha playlist, tá ligado? Perfeito Sempre que vocês quiserem mandar artistas assim Pode mandar Eu Eu Não escaralho nada Na minha vida, entendeu? Pô, se alguém quiser abrir minha live E me escaralhar A pessoa pode me escaralhar Tá ligado? A pessoa pode me escaralhar pra caralho, pô Ela fala Olha o que esse cara aqui tá fazendo Não sei o que Olha como ele é ruim Olha o jeito que ele fala Olha Eu não vou me sentir confortável de fazer isso E o que eu não quero que façam comigo Eu não vou fazer com os outros, entendeu? Então, tipo Eu não me sinto confortável De tirar qualquer coisa pra merda Entendeu? Simplesmente falar Nossa, caramba Que Que vídeo isso Encher de defeitos, tá ligado? Pra isso tem um monte de gente, entendeu? Você tá aqui pra conhecer, tá ligado? Pô, vai ser muito foda Se um dia a gente vê uma dessas garotas Tipo assim Ou o grupo indo bem, né? Matei o grupo, do nada Desculpa É... Ou o grupo indo bem Tá ligado? Ou ver essas garotas em outro lugar Tá ligado? Tipo Isso é o foda pra caralho, tá ligado? Então, tipo A gente não tem que ver um vídeo De baixo orçamento assim E cagar na cara, tá ligado? Tipo A gente tem que ver um vídeo desse Reduzir as expectativas, entendeu? E... E apoiar, tá ligado? Se a comun... Vamos terminar de ouvir? Que a comunidade brasileira Tá apoiando o vídeo Ponto pra gente Ponto pra gente, pô Muito foda, pô Tem que ser isso aí Queria ver mais um pouco isso Na comunidade brasileira O Girlkind era quase isso E eu pude ver a Ellen no mate NGG um pouquinho Fiquei muito feliz O grupo debutou em 2020 Esse grupo debutou em 2020? Eu não conhecia A gente pode procurar algumas coisas Ver o quanto mudou nos dois anos Tá ligado? Até me inscrever aí no canal Força Elas tem um fundo verde Um pocket Um sonho Força meninas Que vocês cresçam nessa indústria Brasil sempre fazendo A boa E garantindo o cafezinho Cheguei aqui agora Decidi apoiar devido a coragem Isso, tá ligado? Eu... Eu acho meio bizarro Que as vezes o pessoal vai dar Um comentário de apoio E o pessoal parece que tá Tipo Deixando Sei lá Criticando, tá ligado? Mas enfim Tá ótimo O importante é apoiar, tá ligado? Caralho, é tudo Brasil Vocês são muito boas Fight Fofo, fofo Um brasileiro falando fight O Brasil torce por vocês É isso, tá ligado? É isso aí, mano É isso aí, tá ligado?